Fala, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo na paz, ideiazinha aqui na área. Retornando aqui com o nosso Dead Division 2, nesse vídeo vai ser a terceira parte da caçada, né? A caçada do Iron Kina que tá rolando. Vou mostrar aqui pra vocês como que nós estamos, né? Hoje vai ser aleto, né? E aquele esqueminha de sempre, com certeza, né? Nós vamos fazer, por exemplo, começa com ponto de controle, né? Downtown West, fim do mundo. A gente vai fazer ponto de controle, contrato, talvez alguma missão, porque tá tendo missões no meio dessa caçada, né? Então, mais ponto de controle. E aí, por fim, libera o que seria o último contrato, né? Pra gente poder fazer a parte final. Então, é essa areazinha aqui, ó, Downtown West. Vou fazer esse ponto de controle. Vou ir fazendo as atividades, que é aquele esquema mais do mesmo, né, gente? Eu não mostro, porque todo mundo tá careca de fazer isso. Ponto de controle, você precisa ativar ele, destruir os inimigos, tomar o ponto de controle pra você, né? E contrato, eu só vim aqui, ó, caso a galera aí seja nova e ainda não tá ciente, pra você acessar o contrato, ou contratos, você abre aqui o mapa, né? Vem aqui, ó, em contratos. Aí, muito provavelmente vai ser nessa areazinha aqui, que é Downtown West. Clicou aqui em cima, ó, ele mostra os contratos que tem na área. E aí, vai tá em amarelinho os contratos da caçada, tá? Vai tá tudo amarelinho. Então, basicamente, é isso só pra caso a pessoa que esteja vendo não tenha muito conhecimento sobre como acessar os contratos. Mas é isso, você faz as atividades e aí libera o, né, o alvo final, digamos assim. Então, vou fazer como de costume, tá? Eu vou jogar tudinho e daqui a pouco, com a magia da edição, eu venho com a terceira parte da nossa gloriosa caçada do Aerokine, beleza? Então, até daqui a alguns segundos. Ai, como é legal a magia da edição, não é mesmo? Como é bacana! Meus amores, já completei aqui as atividades. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, tô aqui nessa área, né, tá vendo? Foi ponto de controle, teve missão. Deixa eu mostrar aqui dentro do compêndio da caçada, né, o leto. Então, nós fizemos o fim do mundo, que é um ponto de controle, tá? Avenida Penisvânia Noroeste, que é um contrato. Fizemos outro controle, que é o beco tóxico. Fizemos sede do banco, a missão mesmo e mais um contrato. Se eu mostrar aqui pra vocês, ó, na área de contrato, tá vendo ali, ó? No cantinho, ó, ele mostra os dois que foram feitos. Medo de Lucina e Ilha de Delos, sei lá. Então, esses dois foram os contratos que a gente teve que fazer pra chegar no contrato final. Vocês sabem, né, que essa caçada, desde umas caçadas pra trás aí, sempre tá rolando, são os contratos, né? Foi bem legal, foi bem interessante fazer essa caçada. Se vocês prestam atenção, prestarem atenção, toda vez que você conclui uma atividade, a Ana, ela fala alguma coisa pra gente, né? Ela tá falando ali entre linhas e tal, mas eu acho que tem a ver com todas as habilidades que a gente tem como jogador, que é médico, de defesa, de ataque, né? Então, a gente tem a eletrônico, né? Tem todas as coreszinhas. Até eu reparei, tava reparando nisso. Aqui, ó, no compêndio, você vê, ó, esse aqui tá verde, tá vendo? Esse aqui tá amarelo. Essa aqui provavelmente vai ser azul, porque ela tá falando sobre... Ah, a gente precisa de um curandeiro no grupo, né? Um negócio assim, a Ana tá falando. Então, eu acredito que esse aqui vai acabar ficando azul. E aqui embaixo, por último, quando for sair, né, vai ser vermelho. Eu acho, né? Tem essa impressão. Bom, meus amores, vamos lá. Sem mais delonga, né? Vamos ativar aqui o nosso contrato, né? Que é o final da caçada, tá? Comunidade da área de trabalho. Vamos ativar, esperar que não dê problema. Adoro quando ele não buga. Então, é nessa área aqui que eu vou fazer. Vou dar viagem pra sede do banco e aí chego lá rapidinho. Então, simbora. O alvo está próximo, xerife. O alvo está próximo. Cadê, cadê, cadê? Provavelmente deve ser igual os outros contratos, né? O que eu tô achando legal nesses contratos dessa nova... Nova... Nova esquema, né? De temporada. É que você realmente fica andando pela rua. Você vai nas áreas que vai indicando ali, né? No mapa. E aí vai matando os inimigos até chegar, de fato, no alvo. E ter a galera lá pra você eliminar. Achei isso tão genial. Pô, diferente. Igual aqui, ó. Então, a gente vai eliminar eles. Rapidex, Remelex. Mesmo porque, né? Tô jogando no difícil. Pra poder conseguir dar tempo de... De gravar hoje, né? Tô jogando aqui de boíssima, no difícil. Com a minha build que dá munição, que é a ponta oca. Então, os inimigos, tadinhos. Não tem nem chance, né? Tô aqui com a dificuldade... Baixa, né? E armamento alto. Tadinho dos inimigos. Sofres, criaturas de Deus. Ai, ai. Mas vamos. Tô aqui pra fazer eles sofrerem mesmo. Entendeu? Tá tendo XP em dobro, tá, galera? Então, se você precisa... Gente, tô dando a volta. Ah, deve ser aqui dentro. Se você precisa aí de level. Se você quer upar level. Aproveita, né? Essa caçada aqui. O Leto, ele tá dando XP em dobro, né? Eu não tô precisando. Eu vou assim mesmo. Vou na paz do senhor. E assim faz rapidinho, né? Eu também já tô um pouco... Não vou falar cansada. Mas já tá um pouco batido pra mim o Divisio. Eu jogo desde que ele lançou, gente. Aliás, eu jogo o Divisio 2 desde o beta. Eu tenho uma playlist aqui no canal com alguns... Com alguns vídeos que eu fiz no beta do jogo. Então, eu jogo há muito tempo, sabe? E aí, pra mim, sabe? Ficar fazendo repetidamente essas mesmas missões. Os diálogos. Isso tudo, pra mim, já tá meio batido, né? Então... Agora eu já tô assim. Bora fazer tudo rapidão. Só pra poder pegar o conteúdo, né? Não aprovo. Não continuo não gostando muito deles estarem contando a história do jogo de forma picotada, desse jeito, né? Por meio das temporadas. As temporadas antes, né? Quando começou com as temporadas, era uma coisa que era um conteúdo extra. Era um negocinho a mais que a gente tinha. Né? Pra fazer no jogo, após concluir tudo, a gente tinha um... Um a mais que era você chegar lá e fazer a caçada. Aí pegava itens, exclusivos, pegava... É... No final, a gente pegava... Geralmente exóticas, né? Armas. Muitas das armas exóticas que estão aqui no jogo. Não todas, óbvio, né? Mas umas mais diferenciadas. Foi tudo... Foi tudo disso, entendeu? Foi tudo de temporada. A gente ficava ansioso pra chegar ao final da temporada e ter acesso às novas armas, sabe? E agora, no final da temporada, dá o quê? Dá aquele bagulhinho que a gente coloca aqui no nosso braço. Que eu sempre esqueço o nome disso. Fica dando esses enfeites pra gente colocar no personagem. Então tá bem... Assim, realmente bem fraco, né? A temporada virou o modo história do jogo. E isso eu não consigo concordar. Não consigo gostar. Mas vamos que vamos, né? Falando no jogo, uma novidade aí. Pra quem pegou o jogo na Steam, que foi o meu caso. Porque eu sou doida, né? Eu fui lá e comprei o jogo na Steam pra poder ter ele na Steam. Sempre quis, né? Eu tenho um na Steam, então eu queria o dois também. Do nada, eu fiz uma atualização aqui. Do nada não, né? Porque saiu uma atualização, tá? Aí eu baixei aqui a atualização. Então, após ter feito isso, quando eu abri o jogo, botei o jogo pra abrir a primeira vez, cara, sem brincadeira, começou a subir um monte de conquista. Um monte de conquista. Então, quer dizer, um negócio que é a comunidade da Ubisoft. Não digo nem a comunidade só do Divisa, não. Porque a Ubisoft tem outros jogos aqui na Steam que tem conquista no Ubisoft, mas não tem conquista na Steam. Agora tem. Foram 60, cara. Não subiu 60 conquistas pra mim simplesmente porque eu não fiz, né? Eu tenho confronto que eu nunca joguei. Zona cega, fazer não sei o que. Lá na zona cega, eu também não costumo ir na zona cega, né? Então, tem umas paradinhas agora lá, né? Pra eu fazer. Pra eu conseguir platinar o jogo, eu vou ter que jogar essa bagaça, né? Vou ver se eu consigo marcar com meus amigos e tal da gente poder fazer. Pra eu poder platinar o jogo na Steam. Mas isso, assim, é uma parada muito da hora, velho. que a galera pede. Não é de hoje. Não é de hoje que a galera pede cadê as conquistas, não sei o que. Eu vou ter que dar uma olhadinha nos outros jogos, né? Porque eu tenho alguns jogos da Ubisoft aqui na minha Steam. E tem conquista na Ubisoft, mas não tinha na Steam. Vou ter que dar uma olhadinha pra ver se eles colocaram. Simples assim. Que louco, né, velho? Que genial essa parada. Do nada. Ubisoft só surpreende a gente com as doideiras deles. Vamos que vamos, né? Ai, ai. E aí, meus amores? Vocês estão aí jogando com o vídeo? Estão curtindo? Quer dizer os comentários de vocês? Coloca aí a opinião de vocês que eu gosto muito. Alva avistado. Alva avistado. Vambora, vambora, vambora. Boa, meu povo. Sai da toa. É tão rapidinho, né? Jogar no difícil. As builds já montadinhas. É tão rápido. Mas é aquilo, né? Eu recomendo pra quem tá abaixo do nível 2000 e quer chegar logo lá no nível 2000 eu recomendo o quê? Recomendo você colocar numa dificuldade um pouquinho maior e ir lá com a sua buildzinha, né? Fico feliz que esteja comissão de enxergar a verdade sobre o seu destemido líder, Manny. Você só precisa superar mais um teste. Lips. Antes de eu te contar sobre diamante. Acertou o alvo. Boa. Parece que é mais um troféu pra sua direção. Do nada, envolveu o Manny na parada. Como se o Manny, na verdade... Bom, eu não vou falar nada não porque o Ubisoft é doida. Entendeu? O Ubisoft é maluca. Já ressuscitou o homem do nada. Então, eu vou ficar quieta. Vou ficar no meu canto, velho. Mas que tem alguma coisa estranha. Aí tem, né? Por nada não, mas... É, tá esquisito. Né, não? Tá meio estranho. Bom, meus amores. Voltei aqui pra colônia, né? Só pra gente poder ter paz porque às vezes na rua aparece inimigo do nada querendo tretar com nós, né? Mas vamos dar aqui uma atenção pros áudios que foi coletado nessa... Nessa caçada, né? A gente vem aqui em progresso colecionáveis comunicações aí acha no meio de 300 milhões caçada primeiro traidor então vamos ouvir tudo isso aqui e ver o que que tá nos dizendo vamos lá reproduzir ela não fez nada bizarro com você, né? Ah, como assim bizarro? Sei lá, tipo injetar alguma coisa no seu corpo drogas ou um rastreador cê precisa parar de falar com o Vic é sério além do exame de vitaminas ela te deu mais alguma coisa rolou mais alguma coisa que eu precise saber? é sim, na verdade todo dia eu apagava por umas oito ou dez horas sério? é chama-se dormir Manny você devia seguir o próprio conselho e deitar eu só tô tentando entender o que rolou pra te ajudar e pra nos proteger quer ajudar? para de falar e me faz uma massagem me ajuda a dormir pra eu continuar a desenvolver esse ser humano dentro de mim certeza? tem certeza que a Nath não trocou o bebê por uma antena ou uma bomba? tá, já chega dessas conspirações do Vic cê precisa arranjar uns amigos novos tinha uma mensagem mas a gente não faz ideia pra onde foi ela vai ficar bem não dá pra matar aquela mulher ela é teimosa demais pra morrer só me preocupa pensar que o Vic podia dar certo cê precisa parar de dar ouvidos ao Vic vai visitar o John ou ajude a Mel na fazenda o Vic é mau exemplo eu sei vou fazer isso em breve mas antes eu só tenho que descobrir o que rolou com a Kelso ora peça pro Jack ou pro Wally conferir o servidor esse HD móvel ou pra passarinho acessar as comunicações dos patas negras podem estar atrás dela também e se ela for caçadora vão estar falando disso eu tentei tá tudo em silêncio desde o Carvalho Branco que foi só silêncio a falha de segurança da passarinha deve ter assustado todo mundo o pata negra sofreu um apagão essa é boa até gostava de interceptar as merdas que eles falavam era até agradável agora só tem um vazio infinito mas o servidor esse HD móvel captou dados do Kiner e de um lugar chamado hum que estranho sim em geral os dados do servidor são úteis né até então sim mas eu não consegui entender bem o que eles diziam o Isaac quer que a gente vá pra é isso porra tá põe pra fora põe pra fora faz bem como ela fez isso com a gente porra olha você não sabe o que ela tá fazendo ok ela vem pra descer com eles sim isso é fato eles são as pessoas mais perigosas desse planeta não não eles não são Manny que é mais perigoso que o desgraçado do Aaron Kiner Calvin McManus Natalia Sokolova Passarinha Mel Dr. Summers Vicky quando ele abre a boca Douglas Senior e eu se continuar gritando desse jeito desculpa só desperdicei tanto do meu tempo e energia confiando nela e esse tempo todo ela tava de colunio com eles tudo que ela disse era mentira ei claro que não a Kelso é complicada mas ela não é mentirosa ela é e-cia então nunca se sabe ela é e-cia porque é íntegra demais e quando vê que tem algo errado fica obcecada tentando resolver o problema você é muito mais inteligente que eu né ah querido é óbvio que sim não tem a ver com você tem a ver com a Faye e Diamante Diamante? é a missão da Faye ela tava atrás do Diamante a Kelso tá obcecada pra descobrir o que é mas o que essa é a forma favorita da Sokolova e a Claire tem um projeto com o codinome Diamante então talvez seja a razão por trás de tudo isso e porque as suas comunicações estão comprometidas ela tá vindo pra casa pra contar o que descobriu pessoalmente quando foi que você ficou tão otimista? ai, são os hormônios olha, não se pode confiar em grávidas nós ficamos emotivas e irracionais além de esquecer tudo eu gosto de você grávida nunca achei que você podia ficar mais inteligente concentrada e sexy que bom te ver a gente ok, acha que eu não sei o que ele tá fazendo você sabe o que ele tá fazendo? na real não e você quer saber? não sei acha que faria alguma diferença se você soubesse? sinceramente? acho que não ok o que você quer fazer? inventar uma máquina do tempo voltar pra 2015 e dar um tiro na cabeça do Gordon Amherst legal, legal então nessa linha do tempo alternativo você estaria preso por matar um professor aleatório e eu na Flórida reintroduzindo a Dolly ao Golfo após o vazamento de petróleo torcendo pra ela não morrer algo do tipo daí não teríamos nos conhecido e a nossa garotinha aqui não existiria você vai ser uma excelente mãe e você poderia ser um ótimo pai se aprender a deixar pra trás as merdas que não pode controlar excelente trabalho Leto fico feliz que esteja começando a enxergar a verdade sobre o seu destemido líder Manny você só precisa superar mais um teste tá, isso aqui é a repetição do que a gente escutou no final lá então vamos pular essa parte gente eu não sei mais nada desse jogo misericórdia ok, cartinha aqui esperando talvez se eu tivesse uma equipe inteira todos nós fizemos sacrifícios eu sacrifiquei meu tempo esperando você concluir seus testes eu não tenho o luxo de delegar essa tarefa em particular talvez se eu tivesse uma equipe inteira um ambiente com sofás jogos, energia e água infinita Leto se ao menos as pessoas no teatro soubessem o que fizemos por elas e o que estamos prestes a fazer eu seria idolatrado meu Deus do céu ai, ai, ai não é aquilo, né culpa da Ubisoft o Kine se achar desse jeito a ponto de pensar que ele seria idolatrado pelas pessoas isso aqui é culpa do ego dele também porque o cara é meio esquisito todo mundo sabe quem jogou o Division 1 sabe muito bem que o Kine tem o jeito dele de fazer as coisas ele era uma pessoa que trabalhava com a bolsa de valores então ela sabe aquele bolsa de valores é aquela galera que fica ali junta num espaço pequenininho igual uns doidos tentando vender ação comprar ação aquilo ali é maluquice para mim a pessoa tem que ser muito muito doida para trabalhar com aquilo mas a gente sabe que ele faz as coisas do jeito dele e lógico a Ubisoft está tentando acertar os erros talvez os erros da DLC por exemplo está tentando matou gente demais que não devia por exemplo a Feilal foi uma pessoa que eu considero que eles mataram de forma errada foi cedo demais foi de forma idiota porque ela na verdade foi morta pela gente numa temporada não teve nada disso aqui não teve essas essas ceninhas nem nada a gente simplesmente matou ela e pum acabou o jogo ficou um ano um ano e pouco sem conteúdo e aí quando veio acho que a temporada 9 trouxe corticene a gente indo lá resgatar o corpo dela tal 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 aí deu um pouco mais de sentido aquela palhaçada toda que foi mas vamos ver eu estou achando muito estranho esses diálogos aqui que está tendo com o Kine agora ele envolveu até o Manny como se o Manny fosse entre aspas algum tipo de vilão gente o Manny é um sobrevivente assim como todas essas pessoas que estão aqui ele é um sobrevivente ele está na merda junto com todo mundo e por algum motivo ele foi colocado entre aspas como líder dessa comunidade para dar as ordens para fazer a coisa acontecer porque alguém tem que ser o líder alguém tem que responder as necessidades das pessoas tem que ter um líder então ele está aqui e nisso está aqui nesse jogo aqui não que ele queira por várias e várias vezes acho que o Manny deixa bem claro que ele não queria esse papel para ele mas ele é o que está aqui para fazer então ele vai fazer e foi assim que ele começou o relacionamento dele com a Mary foi assim que tudo isso foi acontecendo ele vai ali ajudando a División porque o Manny ele não dá ordens para a División quem dá ordem é o Isaac tanto que nessa temporada todinha a Ana está toda hora ele fala a Ana Wise que tem falhas não sei o que nessa caçada aqui agora no Leto ela fala isso que o Isaac ele realmente ele não é aquela aquela Brastemp que deveria ser de uma IA mas é aquilo foi o que foi dado para a División agir então a División ela age independente a gente ajuda o Manny a gente ajuda o pessoal das outras comunidades a gente está aqui para servir é isso que a División faz ela serve o povo só que a gente tem o Isaac a gente tem as diretrizes que a gente precisa seguir porque senão vira oba-oba então um agente que deixa civil por exemplo ser morto ele vai ser caçado como traidor foi assim no livro lá no Broken Down o agente do livro ele vai atrás de um carinha lá que deixa civis morrer porque essa não é a tarefa da División então eu continuo tendo esperanças a División ela não é traidora ela serve o povo na medida do possível na medida do que ela consegue só que a gente recebe as ordens de alguém quem ali está comandando o Isaac quem ali consegue burlar diretrizes de segurança dele e começar a fazer a gente fazer coisa errada aí a gente tem que ir atrás dessa pessoa eu acredito que é o Calvin McManus só que o Calvin McManus ele comanda os caçadores que usam a Ana e a gente derrota os caçadores direto aqui no jogo então vamos ver vamos ver como que a coisa vai ficar está encaminhando tudo para a informação da nova DLC que vai ser no Brooklyn vocês já sabem já foi anunciado que a nova DLC é no Brooklyn então está tendo aí informações para essa área para a gente já ir indo para lá vamos despedir do Isaac eu acredito que a gente não vai mais usar o Isaac pelo menos no Division 3 não vai ser ele e aí eu quero ver o que o B-Soft vai fazer porque hoje ela está baseando toda a história ela está colocando as coisas aqui dentro porque o Isaac é falho deixou passar tal tal coisa e a Ana não faria beleza quando vier o Division 3 eles não vão ter mais essa desculpa então espero que venha com um roteiro muito bom sem falha sem margem para essas pode piriplimpim essas mágicas de ressuscitar e tudo mais que está rolando agora vamos ver né eu vou ficar esperançosa eu gosto muito do jogo com certeza vou jogar tudo que vier do Division porque para mim é maravilhoso eu curto demais bom meus amores já falei muito vou ficando por aqui agradeço muito a presença de vocês não esqueçam de deixar o like colocar qualquer coisa nos comentários porque ajuda muito o canal também e eu adoro ler o comentário de vocês então a gente vai se ver nos próximos vídeos um beijão e até lá bye bye tchau tchau Obrigado.